Voltei, Xenon. A hora que você estiver pronto, eu dou gol. Não jogava, fazia a maior cota. Fui jogar agora, fiquei 8 barra 18. Perdeu, ganhei. Ganhei. Tá bom. Bom dia, bom dia. Pessoal do YouTube, obrigado pela presença. Aqui estarei fazendo duque Xenon. Macharam o meu fio. Dois quatro, vocês acham? Último jogo. 35 do Q. Segundo em B, 23, virou. 35 do Q, eu dei dois gritos no corpo dele. Sobe, escutou um meio, mano. Deve ser a Reina Solo, B. Não, a Reina tá metal. Deve ser o Sobe em algum lugar aqui. Eu tô paredado, eu tô paredado. Seis tiros do corpo, devia ele mirar na cabeça. Valeu. Mancha pra tua esquerda, mancha o meio. Mancha o meio, mancha o meio, mais um. Ele vira esquerda do paredão. Paredão. Acho que ele vai bangar. Tem uma jaula. Jaula de volta. Os dois, os dois. Não sentei. Acabou a parede. Restam trinta segundos. Restam trinta segundos. Restam um menino. Quero ver correr agora. Ali, a jet. Deixa ativada. Tem um corpo. Peraí, peraí, tem ult. Estão esquentidos. Vai pra cá, vai pra cá. Vai perder. Vamo nela, vamo na sua pena. Vamo na sua pena. Dois venenos ela fez na orbe. Mandar passar... Dois. É... Ninho, ninho, ninho. A jaula. Gastão, um inimigo. Tem você, tem meu. Magistral. Boa, guys. Não se mete comigo! Ah, ganhei com nada que venceu. Porta, Spike morreu. Comeu, garante. Spike no chão. Abarto, abarto, abarto. Calma aí. O cara não foi longe, cara. Eu não sei se ele passou pra direita. Acho que não. Passa a sorper. Voltei, velho. Quarenta, na jet. Que eu abriu, velho. Pirâmide, menos quarenta que eu. Vai, vai, vai. Oitenta do sova, mano. Cara, e nós tamo indo B todo round. E os caras tão com quatro, avançando dois metal e dois A. Que p******a, velho. Jet gap. Rei na L. Rei na L. Foi derrota, abrigada. Spike no chão, meio. Você que ia ser consegui, velho. Três em aí. Cortando a visão. O de Alp mesmo. Vá, só ele, vá, só ele. Eu sou, vá. Estou avançando aí, velho. Contado. Abaixa a bala? Eu caí, mano. O de Alp. O de Alp. O de Alp. Mano, entrei B. Entrei B. Não sei se o cara daqui me viu. Tem um cara no paredão, eu acho. Tô voltando. Ele deve tá na brechinha aqui, ó. Inimigo batido. Fazer jaula pra passar. Jaula arco. Jaula base. Eu tenho útil. Vai desabilitar todos os meus fios na base, mano. Arco, arco, arco. No meio dos caras tá muito fraco. É só a Viper olhando. Tá rolando muito gap, que os caras tão avançando no meio, tá ligado? Depois de espiritar a B. Pelo L aqui. Tá fazendo contato, deixa só eu fazer barulho. Pra eles acharem que é o mesmo, que é padrão. Esse é o meu mundo! Ai, avançou, mano. Jaula ativada. Quebrou mais partes. Ah, não pica, não pica. A gente tá no arco aqui. Boa. Jete arco na B. É um arco e um A. É um arco e um A. Vamos B, vamos B. Não vou só, não vou só. Tô mirando um avô só aqui. Vou drone na B aqui. Eu vou na frente, depois drone. Drone é que eu vou dar cara a arco. Tá vendo, cara? Vamos vir na da close. Vou limpar a esquerda, PT. Arco. 40 da Jete. Ninho, ninho. Ninho e o outro básico. Tá entrando o H. Entrou, já entrou. É um metal. Jala! Isso é VCB player. Sou eu abrindo a porta. Metal, eu tô mirando. Mano, eu tô morto, claro. Tem mais ou menos que ele ficar vendo ela. Você que xingou, já perdeu a paciência. Peguei um L. Vamos, me junto. Entra, do último. Para, um, dois, três e abrir. Vai ficar com o B aqui. Spike no chão. B. Magistral. Tem medo. Subiu, 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 subiu. Minha câmera foi destruída. A Jete. Fico com você, calma. Tá nada. Levanta a parede, pra eu sair daqui. Vai acabar rápido. Tá. Acabou. A velha é minha, parece que tá entrando no TT, mas... Vai entrar B. Não podia do que nada. Já o lativado. Já o lativado. Vendo. Nossa, cara. Mais aqui, guys. Mais um. Vai para a parede? Só para a parede? Não entrou ninguém, não entrou ninguém. Resta um inimigo. Spike no chão. Tem 120. Não dá. Tem B. Levanta a parede. Entrou, entrou, guys. Acabou a parede, né? Não entra não, hein? Levanta a parede, se dá? Posicionei, tenho câmera. Não entrou. Tá de alto. Não entrou, velho. Vou entrar agora, né? Vou entrar agora, eu acho, né? Câmera derrubada. Vou entrar agora, eu acho, né? Só voltaram, hein, mano? Voltaram você, seu esquerdo. Tô na parede aqui, né? Ah, eu tô bem, eu acho. Mano, dois pra fora e um plant. Correu tudo. Por quê? Eles estavam me esperando, velho? Mano, eles deram o click, fingiram que voltaram, ficaram me esperando. Mano, eu vou deixar meu setup B e jogar A. Vou deixar esse e vou deixar o Phil maior aqui, ó, pra gente passar no Warner pra vocês. Nossa, cara. Abra o Phil. Abra os dois. Abra os dois. Botou, mas não entrou, tá? Pode ser o fake. Não entrou, não entrou. Abra o metal, velho. Abra todo, eu tô sem nada. Eu vou olhar metal. Marquei. Ah, perdi meus olhos. Veterano é muito bom, velho. Caverna. Mano, eu vou smoker lá e eu tenho ult, velho. Mano, eu vou smoker lá e eu tenho ult, velho. Tô meio dran, né? Tô meio dran, né? Merda, consegue smoker a caverna? Tem barata de novo, velho. Tem barata ali. Pra lutar? Meio ruim, meio ruim, meio ruim. Não deu. Estão escondidos. Pode ser a bala. Certo, cara. Certo, cara. Certo, cara. Certo, cara. Certo, cara. Passei e peguei arma, mano. Certo, cara. Certo, cara. Espalha no chão. Já ganhou um x4, mano. Cara, o cara te atirei em você e me matou lá atrás, mano. Sim, sim. Foi isso mesmo. Certo, 30 segundos. Pare de B. Tá com cara de rush aqui, velho. Pare de parede, né? Levantou. Consegui pra trantinha, não, né? Não. Abra a jaula pra você. Fiz faca. Vai entrar. Tô mirando quem passa. Peguei. 40 na parede. Restam. Calma a parede, né? Calma a parede. Vamos do bom, guys. Vai x1. Subiu, subiu. Ai. Ai, gente. Tá meio que... Resta um ínimo. Tava olhando o mapa... Tava olhando o mapa... Ta base... Vindo ao meio pra esquerda, né? Tá gravado, né? Tá voltando pra mim Subiu o meio Subiu o meio Esse tá bem tchinha me deixou nervoso Esse tá bem tchinha Me deixou nervoso Tá bem Me deixou muito nervoso Esse tá bem me deixou muito nervoso